No Brasil existem dois centros de reprodução e distribuição de caninos para abastecer as organizações militares e um deles se encontra em Osasco, no 2º Batalhão de Polícia do Exército. Cães selecionados são colocados para cruzar e assim melhorar a carga genética dos cachorros do Exército brasileiro. Em 2017, 45 cães nasceram no 2º BPE. Os filhotes são vacinados e com 4 meses são entregues para as organizações militares que manifestam interesse e possuem canil. Além do Centro de Reprodução e Distribuição de Caninos, o 2º BPE também conta com uma sessão de cães de guerra que treina os cachorros das raças Rottweiler, Labrador, Doberman, Pastor Alemão e Pastor Belga Malinois para atuar na guarda e proteção e no farejamento de entorpecentes explosivos. Aqui nós somos um centro de reprodução e distribuição de caninos e uma sessão de cães de guerra com canil tipo 3. Então a gente possui 3 oficiais veterinários, que são 2 capitães e eu que sou tenente, 2 sargentos, 3 cabos e 13 soldados. Então toda essa equipe a gente trabalha tanto na parte de prevenção de doenças, na parte de veterinária, quanto terapêutica, depois que adquirem algum tipo de afecção ou doença e também na parte de adestramento. Atualmente 32 cães vivem no canil do 2º BPE, sendo 10 fêmeas, chamadas de matrizes, 20 machos e 2 filhotes. Cada um deles possui um condutor, responsável por treinar os cachorros desde pequenos para que eles obedeçam seus comandos. Esse é o lugar em que os cães ficam. É aqui que eles treinam de segunda a sexta-feira para localizar explosivos e entorpecentes e garantir a segurança das pessoas e das autoridades em grandes eventos, como foi na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos no Brasil. A gente trabalha com o reforço positivo, que a gente chama. Então os comportamentos do cão, de maneira geral falando, ele tende a repetir esses comportamentos desde que aquilo traga uma consequência prazerosa para ele. Então seja um brinquedo, seja um petisco, uma salsicha, uma comida, se ele achar aquilo prazeroso ele tende a repetir os comportamentos. Os cães trabalham em média oito anos. Depois desse período, eles costumam ser adotados por seus condutores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho